MÚSICA 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 E aí, Silvio! E aí, Silvio! Alegria, 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 alegria! Chegou o dedinho! Chegou tudo que tá sim! E aí, Silvio! Todos os amores que eu tenho É com muita honra e com muito orgulho Grande Rio! A minha mãe é o Caixão! É aqui, é aqui, é aqui! Me dá forte, me dá forte! Ô mãe, que na sua vida me deu É a cura porção 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Minha dor! Minha dor é despenso e despenso O trem é o fim do lugar Mas continua por ida Nessa dificuldade스트 Olhe comigo para dissim gear O CSU Busa trocas Ordê transformar Dilma no teatro Parti que eu porto Fazия transformar Eola transformar A CIDADE NO BRASIL Pira, 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 pira A vida forte do meu divino É a duro emoção Não adobra o meu coração E fica aquele ponto da felicidade Da tal beleza, da mentalidade Que na parte do meu divino É a duro emoção Não adobra o meu coração E fica aquele ponto E fica aquele ponto da felicidade Pra renação de mim Música 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 Música